Milhares de pessoas em protesto contra a reforma das pensões em França. Aumento da idade da reforma é uma das medidas mais polémicas. França não afasta a possibilidade de enviar caças para a Ucrânia. Zelensky pede urgência no envio das armas já prometidas. Primeiro líder europeu a visitar o Brasil depois da posse de Lula, Olaf Scholz, anuncia apoio de mais de 180 milhões de euros para projetos ambientais. Um pouco por toda a França o cenário é idêntico. Greve geral e milhares de pessoas nas ruas contra a reforma das pensões. O governo de Emmanuel Macron propõe alterar os critérios para a aposentação. Uma das medidas mais polémicas é o aumento da idade da reforma dos 62 para os 64 anos com 43 anos de descontos. Sindicatos e partidos da esquerda prometem manter a contestação. É uma forma de revolta cidadã do nosso povo que protesta contra o facto de o governo querer tirar-lhes desta coisa muito simples, que é o direito de levar uma existência humana e, portanto, de deixar de trabalhar após uma certa idade, porque o corpo, a mente, os nervos, está tudo desgastado. As reformas mais baixas das mulheres, geralmente penalizadas pelas condições laborais, é outra das questões que têm dominado o debate da reforma das pensões. Não posso participar na manifestação, mas estou com eles totalmente, por todas as questões, nomeadamente a da desigualdade para com as mulheres. Estão a pedir-nos que façamos um esforço, mas será que o governo está a fazer um esforço? Estarão eles a fazer o mesmo? Não me parece. Não me parece mesmo nada. Ainda sem números definitivos de participação, o protesto está a contar com a adesão dos mais jovens. O governo francês já se mostrou aberto ao diálogo, mas, na prática, esteve apenas disponível para pequenas modificações. Uma inflexibilidade que a União Intersindical promete continuar a combater na rua. Uma manifestação pelos direitos dos trabalhadores do setor dos cuidados de saúde juntou esta terça-feira cerca de 20 mil pessoas no centro de Bruxelas. As queixas dos manifestantes belgas acabam por ser transversais a vários países europeus. Salários baixos, péssimas condições de trabalho e a sensação de abandono por parte das autoridades. A mensagem é que queremos mais enfermeiros. A profissão tem de ser mais atrativa para que os jovens a escolham. É muito complicado conciliar uma vida familiar estável com a enfermagem. As dificuldades que o setor dos cuidados de saúde atravessa foram colocadas anu pela pandemia de Covid-19 e não há perspectivas de que a situação melhore. Os manifestantes apontam o dedo à classe política pelo desinvestimento crónico e dizem que no orçamento do Estado para 2023 não há qualquer verba prevista para medidas de apoio ao setor. A Ucrânia apela aos aliados para que acelerem o envio de armas. Kiev quer reforçar com urgência a capacidade de defesa e resposta aos intensos bombardeamentos da Rússia. Sistemas de defesa aérea, incluindo aviões de combate, estão na lista dos desejos do presidente ucraniano, mas os receios de uma escalada do conflito estão a atrasar os líderes ocidentais. Os Estados Unidos têm dito que não vão para já enviar caças para território ucraniano. França, no entanto, não põe de parte esta hipótese. Por princípio, nada é excluído. Avaliamos sempre as coisas de acordo com três critérios. O primeiro é que seja solicitado e útil, dado o tempo necessário para a formação e entrega ao exército ucraniano. Foi por isso que, na semana passada, falei novamente com o presidente Zelensky durante mais de uma hora e meia. Esta segunda-feira, durante a visita da primeira-ministra dinamarquesa, Volodymyr Zelensky pressionou de novo os aliados para o envio urgente das armas já prometidas. Os dois líderes discutiram também a necessidade crítica de um plano de reconstrução. O operador de energia estatal da Ucrânia revelou que o sistema energético do país está significativamente danificado por ataques com mísseis russos. Ainda assim, até agora, sobreviveu a 13 vagas de mísseis e 15 ataques de drones. O Kremlin tem insistido que o fornecimento de mais armas à Ucrânia por parte do Ocidente vai levar a uma escalada significativa do conflito. O chanceler alemão é o primeiro líder europeu a subir as escadas do Palácio do Planalto desde que Lula da Silva voltou a sentar-se na cadeira do presidente do Brasil. Agenda cheia de questões bilaterais e internacionais a começar pela guerra na Ucrânia. O presidente brasileiro reconhece os esforços para evitar a guerra, mas propõe a criação de um grupo para mediar um acordo de paz. Lula dá como exemplo o G20, criado para ultrapassar a crise económica de 2008. Para ultrapassar uma outra crise ambiental, Lula fechou-se, prometeu um envelope de mais de 180 milhões de euros. Lula já sabe o que fazer com eles e vai começar pela Amazónia. Nós vamos tomar todas as atitudes para acabar com um garimpe legal, tirar os galimpeiros de lá e vamos cuidar do povo iranomamo que precisa ser tratado com respeito. Ou seja, não é possível que alguém veja aquelas imagens que se viu e que eu tive a oportunidade de ver sábado passado e ficar quieto. Olaf Scholz, acompanhado por uma delegação de empresários alemães, cumpriu no Brasil a última etapa de um pequeno pérepo pela América Latina, esteve também no Chile e na Argentina. Os três países visitados criticaram na ONU a invasão russa da Ucrânia, mas não adotaram sanções contra Moscou. São já quase 100 o número de mortos resultantes do ataque realizado esta segunda-feira por um bombista suicida numa mesquita do Paquistão. A maioria das vítimas era composta por polícias que se encontravam no local a rezar. Através do Twitter, a autoria do atentado foi reclamada por um dos líderes dos talibãs paquistaneses. Mas horas depois, o porta-voz do grupo acabou por desmentir a publicação, alegando que não era política da organização atacar mosquitas. O Paquistão, país maioritariamente muçulmano sunita, tem assistido a uma onda de ataques desde novembro, à altura em que o movimento talibã nacional terminou o sarfogo com as forças governamentais. As cervejas da Round Corner conquistaram duas medalhas de ouro nos últimos prémios mundiais da cerveja, mas a sua degustação está limitada aos consumidores do Reino Unido. Para a União Europeia, a torneira fechou. A cervejeira admite que já não consegue exportar a produção e aponta o dedo ao Brexit. Os custos fixos de muita papelada e todos os atrasos tornam a situação muito difícil. Antigamente, no mercado comum, o envio de um barril de cerveja custava 20 libras. Se fosse para Amsterdã ou para Dublin, agora são 200 libras. E quem quer pagar isso em cima do preço de um barril? Ninguém. Apesar das queixas, a culpa não é toda do Brexit. A pandemia, a inflação e a crise energética também têm a sua cota de responsabilidade. Mas a saída do mercado único veio complicar consideravelmente a vida das empresas britânicas.